Fala pessoal, tudo bem? Vamos levar os animais para os piquetes, pessoal, do capim maçai Me acompanha todo o passo a passo, beleza? Então, já separei aqui o reprodutor para não ir junto, né? Se você observar que é o reprodutor de estação de monta Observe para você ver que máquina, né? O reprodutor aí que está fazendo as borregadas aí, show de bola, top top Então já está separadinho aqui, pessoal, o reprodutor Porque o reprodutor, pessoal, não pode ir junto com o rebanho Porque sempre eu acostumo a falar no nosso canal Se soltar o reprodutor junto com o rebanho Aí ele vai ficar rufiando o rebanho o dia todinho e não vai comer suficiente, né? Não vai fazer aquela alimentação adequada Então o reprodutor vai esmagrecer Vai esmagrecer tanto Então aí você não vai ter como recuperar fácil, né? Então para ter esse manejo Você deixa o reprodutor em outro piquete separado, né? Longe das ovelhas As ovelhas ficam num piquete durante o dia Separado e os reprodutores em outro piquete Longe do rebanho fêmea, beleza? Aí à noite, de tarde Quando eu recolher o rebanho O reprodutor dorme à noite junto com as ovelhas Tá bom? É a estação de monta controlada que a gente faz aqui na propriedade Beleza? Então logo ali na frente Tá outro lote, né? De ovelha Santa Inês Tá aqui o reprodutor Castanho, né? Observe para você Você vai entrar aqui e mostrar para você mais de pertinho Para você observar Aqui é outra máquina também É um reprodutor aí Que a gente faz todas as borregadas Com ele, né? Sabe aí uns borregos castanho, né? Observe É um borrego De linha de doce lombo Bem reta, né? Que tá na estação de monta também Essas matrizes aqui pretas Fica com o reprodutor preto lá Que eu tava mostrando para vocês E esse castanho Fica com esse lote Castanho aqui, ó Observe, ó Fica com essas ovelhas castanhas É para nós estar apurando Toda a genética da raça Santa Inês preto E genética castanho, né? Observe que maravilha Agora vamos embora Para o rebanho da raça Dorper Para você observar todo o passo a passo Já tá gostando, pessoal? Deixa esse joinha aí no nosso canal, né? Para nós sempre estar trazendo Conteúdo novo para você Olha que maravilha Vamos embora aqui Para os animais da raça Dorper Ó Tá aqui, né? Olha o rebanho Dorper aí, ó Tudo na estação de monta É uma estação de monta controlada A gente deixa 90 dias O reprodutor junto com o rebanho, né? Completar os 90 dias A gente recolhe o reprodutor Espera o rebanho pare e tudo Assim quando o rebanho estiver Com seus cordeirinhos novos Os cordeirinhos novos Completar 90 dias de vida aí 60, 90 dias Aí a gente aparta E faz 9 estações de monta Tá bom? É para a gente estar Tirando uns burregu aí Na fornada só Às vezes se a gente não fazer Estação de monta, pessoal É deixar o reprodutor direto Definitivo Aí para uma hoje Para outra amanhã, né? Aí não tem controle no rebanho E aí quando a gente faz estação de monta O rebanho para tudo de uma vez só Vamos dizer A gente espera um mês Em 30 dias 30 e poucos dias Então E as ovelhas para Na época só, né? Não para uma hoje Outra amanhã Para de uma vez só Beleza? Então bora mostrar ali, pessoal O reprodutor Da raça Dorper Que estava aí junto Com essas Matrizes Dorper Aqui, beleza? Não sai do vídeo Que eu vou mostrar para você Agora nós levando Para os piquetes Tá bom? Então bora Passar por aqui Para você ver Todo o passo a passo Vou mostrar ali agora O reprodutor Da raça Dorper Que já está separadinho Também ali Já separei o rebanho Os reprodutor Do rebanho Agora de manhã, né? Para levar O rebanho Para os piquetes Beleza? Bora ver aqui O reprodutorzão Aqui também É outra máquina Aqui é outra máquina De fazer burrego Olha que maravilha Olha a linha De doce lombo Olha a linha De doce lombo Desse reprodutor Da raça Dorper Observa para você Ver a garupa Olha a garupa Musculosa Beleza? É tudo o que o Dorper Requer É esse escório Para botar no filho dele Olha a paleta Observa de paleta Essa paleta da frente Aqui, né? Olha o pernil Pernil cheio, né? Garupa cheia Observa só a frente Desse reprodutor Top, top, top Beleza? Observa só o tertículo Olha o tertículo Vou ver se eu consigo Mostrar o tertículo Aqui para vocês Olha o tertículo Observa o tertículo Olha o tertículo Desse reprodutor Show de bola A gente tem Pessoal Uns burrego Filho desse reprodutor Para venda Beleza? Já está postado No nosso canal E como você Posso adquirir Tá bom? Já adquiri Já a sua compra De ovinos Bora soltar o rebanho Para os piquetes Então pessoal Bora começar logo Pelas cabras Boé, né? As cabras Vai junto com o rebanho De ovinos Para os piquetes De tarde E eu faço a separação Do rebanho Todinho Bora Levar, né? Todo o rebanho Para a gente Está pegando Todo o passo a passo Aí Vendo o manejo Aí Como criar o vinho Da maneira correta, né? Vai compartilhando Esse vídeo aí Para aquelas pessoas Que tem dúvida Na ovinocultura É aqui no nosso canal Para você começar A criar E já Gerar receita Na sua propriedade Tá bom? Soltar esses dois Machinhos aqui Da raça Boé Então agora Vamos embora Os animais Da raça Dorpe, né? Soltar o rebanho também Olha o rebanho aqui Já me esperando Para ir para os piquetes, né? Deixa eu passar devagarzinho aí, né? Porque os animais Requer paciência, né? Pessoal Na ovinocultura Tem que ter paciência Para Tratar os bichinhos De excelência Qualidade Beleza? Olha como é que está tudo Rolicinho Gordinho, né? E olha que é Vai agora Para os piquetes, né? Imagina quando chegar de tarde Aí vai voltar todo mundo Mais gordinho ainda, né? Vai chegar todo mundo Barriga cheia Está aqui o outro lote Da raça Santonês Que eu estava mostrando Para vocês, né? Na estação de monta Então bora levar Todo o rebanho Para os piquetes Esse rebanhozinho aqui Pessoal De tarde eu faço Toda a separação Cada um fica Com seu reprodutor Na estação de monta, né? Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu estava respondendo Para vocês aí Beleza? Bora para As matrizes Santonês preta Corredorzão aqui, né? A gente fez Facilitou muito o manejo E as matrizes Santonês Está top, top, top Essas matrizes Santonês, pessoal Show de bola É aqui no meu manejo Na propriedade Fazendo água fria Ouvindo os canaãs Sempre eu estou compartilhando Com você aí no nosso canal Para você Entrar na ovincultura E gerar receita Na sua propriedade Beleza? Observe que maravilha Todo mundo indo Para o piquete Do capimassai Top, top, top Aí no nosso canal, pessoal Eu estou indicando Na ovincultura Como você possa Estar casqueando, né? Como você possa Estar penteando Os animais Da raça Santonês Como você possa Tosquear os animais Da raça Dope Como você possa A aplicar remédio de verme No rebanho, né? Como vacinar O rebanho Vacinar com Vectinol E tem outro tipo De vacina aí Que eu estou mostrando Para você também No nosso canal Beleza? É como você possa Estar fazendo Limpeza sanitária No aprisco, né? Para evitar A bactéria No rebanho No rebanho, né? Tem manejo Completo No nosso canal Para você entrar Na ovincultura Da maneira correta Beleza? Deixa os bichinhos Devagarzinho Igual eu falei Para você Os bichinhos Requer paciência, né? Os bichinhos Requer cuidado Então Eu estou aqui Na ovincultura Pessoal Na propriedade Ouvindo os canaã Já fez 25 anos Que eu estou aqui Na propriedade Cuidando dos bichinhos, né? Hi, hi Então pessoal Todo mundo Entrando aqui Já no corredor Já para sair Nos bichinhos E se você observar O tempo Para nós Está fechado Vai Cair água Para nós Olha o milho O plantio de milho Tudo verdinho Olha que maravilha Todo mundo Indo para o piquete Do capimaçai Na ovincultura Região De Barra do Choça Bahia Olha que maravilha Aqui no nosso canal No dia a dia, né? Sempre estou postando Vídeo novo Para você Como você Passar a adquirir Comprar o seu Rebanho de ovinos É aqui no nosso canal Viu pessoal? Vai compartilhando Esse vídeo aí Para as pessoas Que tem dúvida De entrar na ovincultura Não perca tempo É só entrar E começar a criar Da maneira correta Aí você me pergunta Como criar Jair Milton Ovinos Da maneira correta Pessoal Primeiro você tem Que organizar a comida O primeiro passo É a comida Viu? Que você não pode Criar ovinos Sem comida não Você vai passar Dificuldade Você e o rebanho, né? Então primeiro Você organiza Piquete Para o rebanho Né? Organiza uma Capineira boa Igual a gente tem aqui Do BRS Capinhaçu Uma capineira De excelência Qualidade, né? Aí você Possa criar de boa Beleza? Você tendo comida Pessoal Você tendo comida Para o rebanho E um aprisco, né? Para todo dia Aprender o rebanho Para evitar problema Às vezes Outro cachorro Outro tipo de animais Atacar o rebanho, né? Então você tem Que ter um aprisco Não pode deixar o rebanho Dormir no piquete Deixar lá de todo jeito Não pode, né? Tem que Igual eu estou fazendo aqui Estou aqui soltando Um rebanho de manhã Nos piquete E de tarde Depois das quatro horas Eu recolho o rebanho Para o aprisco, né? Lá ela vai receber Outra alimentação Nunca que o rebanho Enfraquece, né? O rebanho fica bonito O ano todo Né? E se você também Tiver um plantinho Um prantinhozinho de milho Na sua propriedade Para fazer silage Para socorrer o rebanho No tempo da seca Aí você tem que prevenir comida Beleza? Aí você cria de boa No rebanho não deixa Pessoal de ter um Um imprevisto Dessa vez o animal Vamos dizer A vez o animal Doeste Que é normal, né? Nós que é Nós adoece Imagina os bichinhos, né? Pessoal Então nós que é tratador Pessoal Tem que ficar de olho Para correr lá E aplicar A medicação Que é a Que precisa aplicar, né? Para o bichinho melhorar Então enquanto isso É tranquilo Você tendo comida Você pode criar de boa Tá bom? Tocar as cabras ali Que as cabras saem Aqui fora do rebanho Então pessoal É isso aí O rebanho já chegou Aqui no piquete, né? Vai fazer Essa grande alimentação Aqui hoje Aí nós está Soltando aqui Juno com as lacas Nas lacas Estão logo ali na frente Né? Que maravilha Agora eu vou Lá embaixo Pessoal No aprisco Soltar os reprodutores De outro piquete, beleza? De tarde eu recolho Todos os rebanhos Para o aprisco, né? E sempre aí Esse manejo Na alvinicultura, beleza? E com esse vídeo de hoje Um forte abraço É nóis E tamo junto